Oi gente, são Cic 45 e tá esse céu maravilhoso, parecendo que são 10 horas da noite. Estamos começando mais uma edição de Vlogmas! Olha, tô muito empolgada, muito animada pra essa edição de Vlogmas, porque vai ser bem diferente. Eu estou com muitas ideias diferentes, teremos algumas coisas parecidas da outra edição. Inclusive, se você não sabe o que é Vlogmas, eu te explico agora, porque muita gente chegou no canal durante esse tempo, entre o último Vlogmas e esse. Então Vlogmas não é nada mais, nada menos do que vlogs de Natal, com temática de Natal, fazendo coisas de Natal relacionadas ao Natal e tudo mais. Então a gente tá começando mais uma edição. E pra gente começar daquele jeito top, que a gente adora, eu tô indo na 99, na loja de 99 centavos, por quê? Porque eu vou fazer a Showbox, que é aquela caixa que a gente faz, que é uma organização que leva pra vários lugares do mundo, pra crianças que não ganham brinquedo, que não tem nada nessa época do ano. Enfim, é, então por isso estou aqui, indo pra loja. Adoro, vou passear, vou mostrar pra vocês o que tem de Natal lá também. E é isso, então vou mostrar aqui pra vocês a loja, vamos passear juntos e que esse seja um Vlogmas que possa te proporcionar muitas alegrias e que você se sinta abraçado a cada episódio que nós tivermos por aqui. É isso que eu quero com os Vlogmas, né? Bora. Olha, e tá um frio. Nossa, minha cama tá muito suja porque tá muito escura e a qualidade tá muito ruim. Pera aí. Chegamos na loja de qual jeito? Gente, quem que lembra? Essa aqui foi a Ginger House que eu peguei ano passado, só que esse ano, enfim, não vou pegar porque ela é ruim. Ó, tem Gift Wrap, que é papel de engrulho, né? É R$4,99 cada um. Tem vários diferentes, né? Ai, esse aqui é tão lindo. Vamos ver as coisinhas de Natal antes de ver as coisinhas para o presente? Vamos. Então, mais uma vez, toda a parte de doce e chocolate, tudo com essa temática o quê? Natalina. E olha só, aqui desse lado, tudo de decoração. Daí tem coisinha tanto para você colocar em imóvel, prateleira, quanto itens de colocar na árvore. E as coisas de colocar na árvore nós chamamos de ornaments, né? Essa aqui que são mini ornaments, para quem tem mini trees. E cada um desses ornaments, eles estão R$0,99. Olha só, bolinhas vermelhas, eu estava pensando em pegar algumas. Essa aqui parece a única, então eu vou pegar. Gente, tem muita coisa, mas para ser sincera, por enquanto eu não estou apaixonada assim com nada. Olha só, temos os nutcrackers, mas os nutcrackers do ano passado estavam mais bonitos, gente. Não é verdade? Quem concorda, coloca aí nos comentários. Gostei disso aqui, que é o quê? Bakery bags. Que são, é saquinho para você colocar biscoito, comida, enfim, tem até o fecho aqui em cima. Vou levar, porque vocês já sabem, né? Vai ter biscoito. Ó, achei legal a ideia da xícara, ó. Cada xícara, uma diferente da outra do Papai Noel. Até o bicho peguei isso aqui, ó. E também pinguins. Legal. Aham, forminha de cupcake de Natal. Eu já comprei, vou mostrar para vocês em outro vlog. E também vou entregar essas panelinhas, que elas vêm com receita de brownie das marcas, né? Então, essa aqui é da Kisses. Aí também tem sneakers. Paper straws. Então, canudos de papel do Natal. Tem esse aqui também, ó. Acho que o pessoal gostou bastante desse. Tem pouco. Aham, agora nós descobrimos onde que vende. Gente, olha o que que é isso. É isso mesmo. Eu já mostrei para vocês isso no outro ano. Mas as pessoas colocam na janela e também na frente do carro. Também tem esse aqui, que o pessoal coloca no porta-mala como se estivesse esmagando um bichinho desse. Tem mini lights. Tanto clear, quanto colorful. Multi lights. Vou levar essa daqui. E aqui também tem as meias, que são os stockings. Mas eu estou achando assim. Tudo bem, a gente está na loja de R$99, né, gente? Mas comparando com o ano passado, eu estou achando esse ano bem fraco. Vitimalia. Cachorros e gatos de Natal. Ai, que lindo. Até os doguinhos vão entrar no clima de Natal, a gente, o Papai Noel. Isso aqui é colar de cachorro, para colocar no cachorro. Verde e vermelho. Até casinha tem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, consegui encontrar as coisas da Sheer Box. E também acabei comprando outras coisas que eu vou mostrar para vocês ao longo dos nossos episódios. Porque cada episódio tem um tema e em cada episódio a gente vai fazer um negócio. E aí vocês vão entender melhor do que eu estou falando. Acabei de fazer umas gravações depois que eu fui lá na loja comprar as coisinhas. Então agora está na hora de montar as caixas e colocar as coisinhas dentro. Ups, 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 ups. Vamos lá. Primeiro, dobrar as caixas. É, eu estou até aqui mais rápido do que o outro ano. Que bom, né? Tem que melhorar, né? Pronto. Coloquei uma caixa de cada lado. E vamos lá. Bom, deixa eu explicar o que eu peguei, né? Peguei essas minifigures, que são miniaturas do pessoal da Disney, né? O Mickey, Pato Donald, e tudo mais. Peguei canetas para fazer um esforjinho. É, clips para cabelo. Em português, como que chama isso aqui? Clip? Não lembro. Elásticos, né? A gente, estou montando aqui para meninas. Também peguei massinha. Que eu acho que esse negócio deve ser empurra para cima e sai no formatinho aqui de cima. As bolsas, né? Eu sempre tento pegar uma bolsa para poder guardar algumas dessas coisas. E para usar como estojinho também, né? E caderno. Eu não achei outros tipos de caderno lá hoje. Mas esse aqui é bem legal. Ele é quadriculado. E é até legal ser quadriculado, porque dependendo do idioma, é mais fácil quadriculado. Vocês sabiam que, por exemplo, o russo é mais fácil escrever num caderno quadriculado? Não é só para aula de geometria. Não. A tesoura estava aqui embaixo, já perdi. A melhor coisa que existe na vida é quando você consegue tirar esses negocinhos, sabe? Isso aqui, ó. Devidamente. Amei essa bolsinha. Achei tão linda. Meia cor também. Ela tem o zíper principal. E tem a legal que tem essa cestinha, né? Por dentro, para poder apoiar as coisas. E tem esse zíper aqui da frente. Também. E é uma pochete. Isso aqui. Pronto. A massinha vai ficar aqui. Resolvido. Inclusive, se você quiser participar, contribuir, você não necessariamente tem que montar as shoeboxes. Você também pode fazer doações, tá bom? Então eu vou deixar as informações aqui embaixo, na descrição, para você conhecer um pouco mais sobre o projeto, sobre a organização. E o que eles fazem pelas crianças, tá bom? É isso. Então eu vou deixar o estojinho, barra pochete. Check. Presilha, presilha. E gominha. E... Minifigures. Temos. Temos. E amanhã eu vou tentar falar com a Karna, que é uma das pessoas responsáveis pelo... Pra receber as caixas e tudo mais. Eles são responsáveis aqui pelo distrito, da recepção das caixas. E vamos ver se ela compartilha com a gente um pouquinho, pra vocês também treinarem o listening, tá? Mas queria compartilhar o que eu achei de interessante na 99 e acabei comprando. Primeira coisa foi esse baking bag, que eu achei linda. Vários biscoitinhos. É... E vem com fecho também aqui em cima, né? Paguei 99 centavos. E como nós teremos biscoito, assim como eu comentei nesse vlog, mas também eu precisava disso aqui. Comprei luzes de LED coloridas. Essas daqui só tem 6 feet, que é 1,80m, é pouca coisa, mas coloridinha. Eu achei legal. Mini lights, holiday lights, fairy lights. Tem vários nomes diferentes pra isso aqui. Eram as últimas e eu comprei. É... 2 dólares. Gostei. Arrasei. Não quero muita bolinha aqui em casa, mas eu quero bolas vermelhas agora. É um tom de vermelho mais vinho, eu não sei se dá pra reparar tanto essa diferença pelo vídeo. Mas não é um vermelhão bem aceso, não. Na verdade não são 2 dólares, tá? É 1,29 dólares. E a coisa mais bonitinha que eu achei na 99 e hoje foi isso aqui. É um ornament, que é um gorrinho do Papai Noel. Com candy cane, essa mint, árvore de Natal. E eu achei um charminho. E por último, mas não menos importante, isso aqui. É, eu comprei artificial snow. É neve artificial. É um pro projeto aqui do vlog, mas... Eu espero que dê certo, torçam por mim, porque vai ser bem difícil, longo, complexo, complicado. Vai envolver muita sujeira e mão na massa. Mas, eu comprei. Meu primeiro compromisso de que esse projeto vai acontecer. Aguardem. Bom dia, gente. Partiu a igreja, naquele frio doido. Ótima ideia colocar a jaqueta no carro, né? Claramente. Vamos embora. Legal que dirigir, assim, fazer umas manobras já é uma ginástica, né? Agora com essas blusas, assim, parece que é o dobro de esforço que você tem que fazer. Operation Christmas Child é um parto de Samaritan's Purse. Operation Christmas Child, we ask people to build boxes for a certain age child, a boy or a girl, build a box and put it full of things that a child might need. A toy, some crayons, some colors, and then they will take this box with the gospel opportunity share the love of Jesus to a child around the world. Perfect. Anything else? Anything else you want to say? I don't think so. Partiu o Walmart. Nossa, gente, eu coloquei duas blusas hoje que tava mó feliz na hora que eu saí de casa. E agora já tá quente. Pelo menos é bom que esquentou um pouco. Vou fazer mercado, mas eu sei que tem bastante coisa de Natal também no Walmart, aí a gente aproveita e já olha também. Que a gente não é boba nem nada, né? Já tô aqui na parte de Natal e assim, o trem tá puxado, tá? Tá bonito, tá legal, tá sacana. Ó, a parte de embalagens, mas em relação às gingerbread houses, tem até caminhão aqui também. E os kits, é muito comum eles terem esses kits enormes de chocolate quente e tudo mais. Esse aqui é bem bonitinho. Chocolates. Pipoca. Sim, pipoca. Já tem prateleira vazia, hein? Caramba, nós estamos ainda de... Que dia? Meio pro final de novembro. Ó, conjunto de cozinha com tema de Natal. E muitos candy canes. Também. Esse aqui é outro corredor, tá? Mais uma vez, comidinhas. Kits. Eu preciso pensar qual que vai ser que eu vou comprar, hein? E a parte dos descartáveis, né? Tanto de decoração, prato, guardanapo. Normalmente a gente sempre tem, tipo assim, ah, é copo, prato e guardanapo, tudo igual. As formas. Os baking sheets dados cupcakes, que são as forminhas. Granulados. E o que eu penso é, qual que é o tamanho do processo se o negócio desse cai na cabeça de alguém? Porque assim, gente, é bem alto. E agora sim, decoração de Natal, principalmente de árvore e parte externa, né? Então, esses aqui, por exemplo, tinha no 99, mas eles estavam meio estragados. Eu achei a coisa mais maravilhosa. Flores. Todos esses aqui são R$2,68. A parte de embrulho, né? Então, todos os gift wraps e também as fitas gift ribbon estão aqui. Gente, assim, é muita coisa. Vocês não estão entendendo o tamanho desses corredores aqui. E também tem os tree toppers, que são essas estrelas que ficam em cima da árvore. Eu, particularmente, na minha família, a gente nunca usou. Então, eu não sinto necessidade de usar também. Mas vamos ver, né? Como as coisas forem indo. Gente, já tá faltando coisa aqui. Olha. Impressionante. Eles vendem também os ornamentos separadamente. E vou dar uma olhada lá do outro lado agora. E essa aqui é a parte onde tem as árvores. Então, elas ficam todas encaixotadas desse jeito bem... Tipo, parece que elas são pequenas, né? Mas essa, por exemplo, aqui tem... Acho que são seis... Six feet? É maior do que eu, com certeza. Um e 90. E aqui no cantinho também são ornaments, cada um 1,88. E eu achei muito bonitinhos esses que são os presentes. Não esse em específico, mas tem outros. Cadê? Esse aqui eu achei bem bonitinho. Aqui tem luzes pra casa. E ali tem mais luzes também. E também uma coisa que eles têm muito aqui que eu não acho tão bonito são essas flores vermelhas que o pessoal leva, tipo, cinco. Eu vi um monte de gente com um monte dessas no carrinho que é pra enfeitar a casa, mas, sei lá, eu não gosto. Mariah Carey, rainha dessa temporada, com produtos de beleza, eu acredito. O que é isso aqui? Acho que é um hidratante, é de mão. é isso, né? Business. Bom, gente, hoje vou encerrar esse vlog. Ele foi simples, mais curtinho. A gente vai ter vlogs bem mais elaborados, mas eu já queria começar desse jeito. E é o seguinte, eu já vou começar a gravar o próximo episódio, então já vou encerrar por aqui. Ah, e detalhe, as coisas que eu comprei no Walmart, eu também só vou mostrar no próximo vlog. E é isso, guys. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam que a gente vai ter pelo menos dois vídeos por semana sobre vlogmas, e tem muita coisa diferente que a gente vai fazer comparado com o ano passado. E é claro que eu quero que você contribua com os nossos passeios, com as atividades e com tudo que eu vou fazer durante esse tempo, então coloca aqui embaixo nos comentários o que você quer ver. Combinado? Então é isso. Vejo vocês no próximo. Bye!